Leixam para cumprir, ponto. Se houvesse aqui uma causa para isso, Sporting, só tinha que seguir em frente, ponto. Isso é uma situação. Se fosse ao contrário, não tenho a mínima dúvida, que andavam em cima do Sporting a tentar procurar alguma situação, se o Sporting cometesse alguma irregularidade. Isso é uma situação. Outra situação é, depois da vergonha que nós Sportingistas passamos, que acho que quem passou mais vergonha ainda foi aqueles batanetes que andaram lá dentro a jogar. Esses sim, é que envergonharam o Sporting Clube Portugal para a miséria do que fizeram neste jogo. Para a miséria que fizeram deste jogo. Porque qualquer equipa que o Sporting tenha, de segunda linha, de terceira linha, tem mais que a obrigação, com todo o respeito que o Alverca mereça. Tem toda a obrigação de ganhar o Alverca. O Sporting, olhamos ali, para um jogador daqueles, ganha mais um jogador daqueles do que, se calhar, 10 anos dos jogadores todos do Alverca. Ou mais. Agora, acho que era uma vergonha para um clube da dimensão do Sporting, depois da vergonha que fizeram em Alverca, ganhar o jogo na Secretaria. Eu digo sinceramente, é a minha opinião, se fosse dirigente do Sporting, punha a viola no saco e estava caladinho e deixava isto andar.